Música Salta de repente para ver a menina que vem Someone to cling to me, stay with me right along E pra ver tem de ser, nunca tem quem amar Someone to take my heart and give her heart to me Nem parei, nem dormi, só pensando em lidar Peço, mas você não vem bem Deixo então, falo só, digo ao céu, mas você vem Música Oh, yes, that would be so nice Shouldn't we, you and me, I can see it will be nice Música 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 Música